Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e a Apple lançou o iOS 15 Beta 7. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bora! Bom gente, vamos lá. A Apple lançou a sétima versão do iOS 15, então já está chegando na versão final, gente. Vai ser lançada em setembro, não sei se para o começo ou para o meio de setembro, mas eu acho que não vai ser para o fim de setembro não, vai ser para o meio ou para o começo. Ela lançou também o iPadOS 15 Beta 7, o watchOS 8 Beta 7 e também o tvOS 15 Beta 7. MacOS MultiRay fica para depois. E o iOS 15 Beta 7 chegou aqui pesando 659,1 MB, uma atualização ainda mais leve que a última, né? Eu tive que voltar o meu iPhone SE para o iOS 14.7.1 e não dá para fazer a atualização dele agora, vai ficar para depois. Eu falo um pouquinho sobre ele em outro vídeo. Bom, então agora vamos atualizar aqui o iPhone e ver as novidades que pintaram no iOS 15 Beta 7. Então, vamos lá. Bom gente, vamos lá. Aqui está o meu iPhone 12 mini e essa proteção de tela, esse papel de parede do Goku vai estar aqui na descrição para você fazer o download. Aí você aproveita e faz o quê? Deixa o like aí embaixo, seu like sempre ajuda. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente. Se inscreve aí e você não perde nenhum vídeo aqui do canal. Bom, esse papel de parede também está lá no nosso grupo do Telegram, beleza? Aqui embaixo também. Bom gente, vamos lá. Para atualizar o iPhone aqui, vamos em ajustes, geral, atualizações de software. E aqui está o iOS 15 Beta 7, 659,1 megabytes. É só clicar aqui em baixar e instalar, digitar a sua senha e daqui a pouco a gente volta. Três dias depois... Bom gente, vamos lá. A atualização terminou aqui. Uma coisa que eu notei de diferente é o seguinte. Vamos aqui em ajustes, tela e brilho... Não, não é aqui não, errei. É imagem de fundo. O que eu notei de diferente foi o seguinte. Quando você ativa e desativa, fica bem mais escuro a tela. Bem mais escuro. O papel de parede fica bem escuro lá atrás. Outra coisa que eu notei de diferente, vamos aqui em ajustes. Vou entrar aqui no meu iCloud. A retransmissão privada agora está com o Beta aqui do lado. Como você pode ver aí, retransmissão privada, Beta. Aí quando você entra aqui na retransmissão privada, a retransmissão privada do iCloud mantém a sua atividade na internet e em privacidade. Aqui embaixo está escrito, a retransmissão privada está em Beta. Alguns sites podem reapresentar problemas, como mostrar conteúdo da região incorreta ou exigir passos adicionais para início de sessão. Isso com a retransmissão privada ligada. O Safari continua com o mesmo tema e continua a mesma coisa aqui para você colocar a barra de endereço aqui em cima, caso precise, mesma coisa do último Beta, gente. Creio que o tema do Safari no Beta 5 não irá voltar. O Safari não vai voltar a ser daquele jeito. Vamos aqui em ajustes, Safari. E agora como você pode ver aqui, está traduzido aqui essa opção, né? Barra de abas na horizontal. Quando você vira o celular e a barra de abas aparece lá em cima, né? As abas abertas. Então a Apple vai traduzindo e vai pulindo cada vez mais o iOS 15, né? Para o lançamento oficial. Vamos agora em ajustes, bateria, saúde de bateria, que caiu ainda mais, gente. 88%. A saúde de bateria aí não para de cair. Não estou fazendo nada de diferente, na boa, nada. Mas como eu mostrei para vocês no último Beta, ele estava fazendo 7 horas de tela ligada. Vou testar agora para ver quantas horas de tela ligada eu consigo, né? Uma coisa que eu queria falar para vocês é que ele esquentou um pouquinho durante essa atualização. Ficou um pouco quente. E aliás, ainda está um pouco quente aqui atrás. E vamos agora fazer o benchmark dele aqui. Vou deixar aqui fazendo o benchmark e daqui a pouco a gente volta. Dois mil anos depois. Vamos lá, gente. Esse aqui é o benchmark anterior dele, 1592, o single core. E o multi-core, 3861. Mas como eu falei para vocês, ele está quente agora. Ele esquentou depois dessa atualização. E ele continua quente agora depois do benchmark. E o benchmark dele caiu bastante, como você pode ver aqui no multi-core. Gente, está acontecendo uma mudança ou uma obra aqui. Desculpa o barulho aí, valeu? Mas o single core continua meio parecido, né? 1.574. Caiu um pouquinho, mas não caiu muito. O multi-core é que caiu bastante. 3.499. Bom, depois eu vou trazer um outro vídeo aqui, se pintar mais novidades. E eu vou falar um pouquinho disso, se ele está esquentando. E como está a bateria, né? Bom, o benchmark caiu um pouquinho. Ele continua quente depois do benchmark aqui. Está quente aqui atrás. Mas é isso aí, gente. Beta é assim mesmo, tende essas coisas, né? Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Deixe o comentário aí também se você quiser. Ativa o sininho. E até a próxima. Valeu? Fui! Tchau, tchau, tchau.